O Pancadão mais badalado do Piauí está aqui! Pancadão, império do som! Ai, 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 vou dar uma viagem no tempo, os momentos a compartilhar! Pensou em Cracking? Pensou? Pancadão! Império do som! Ajoelho, peço força a Deus, me conforta com sua bondade! Sigo fora de um amigo meu, tá difícil encarar a verdade! A maldade de interrompeu, o divino gesta é saudável! Acesse o canal da Império do Som no YouTube e em suamosica.com Encontra o melhor do reggae! A maldade de interrompeu, os momentos a compartilhar! A maldade de apuridário, as brindas vão se enrolar! A maldade de interrompeu, os momentos a compartilhar! Se é império do sol, a galera dança Lágrimas vão se enrolar, vou dar uma viagem no tempo, meus momentos a compartilhar Quando a saudade aperta, lágrimas vão se enrolar, vou dar uma viagem no tempo, meus momentos a compartilhar Hoje a lembrança bateu, vou viver na realidade Ajoelho, peço força a Deus, me conforta com sua bondade Seu caminho meu, tá difícil encarar a verdade A maldade de interromper, hoje que nos resta é saudade Quando a saudade aperta, lágrimas vão se enrolar, vou dar uma viagem no tempo, meus momentos a compartilhar Quando a saudade aperta, lágrimas vão se enrolar, vou dar uma viagem no tempo, meus momentos a compartilhar Sinta o peso, potência e a qualidade da império do sol